Olá, está no ar a TV Educa e Pozuca. É mais um momento de aprender e vamos aprender hoje com a nossa disciplina de língua portuguesa para a educação de jovens e adultos, EJA da fase 1. Portanto, na fase 1 da EJA, nós teremos a aula 4 de língua portuguesa sobre o tema a leitura de cartazes, avisos e folhetos com o professor Ceneval Santana. É o momento de aprender. Vamos nessa. O que a professora está fazendo? Observe a imagem e descubra o que a professora está fazendo aqui na imagem. Já tentou descobrir? Alguém já deve ter a resposta. É isso mesmo. Ela está fazendo uma leitura. Perceba que ela está com o livro na mão e está fazendo a leitura para uma turma de alunos. E essa turma de alunos é considerada uma turma de jovens e adultos, como a nossa. Sendo assim, entendendo um pouco mais, a leitura contribui no processo de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes da educação de jovens e adultos da EJA. Então, é super importante a leitura na vida desses jovens e adultos. Ou seja, você percebe que o aprender a ler, além de fazer parte da prática da sala de aula, ela é significativa para cada aluno que está aprendendo. Ele se sente vivo dentro da sala de aula, porque ele se sente descobrindo a parte da leitura. Sendo assim, a leitura contribui na escrita, a distinguir gêneros textuais, tipos de textos e as diferenças entre a linguagem oral e escrita. Porque a leitura vai começar a abrir o meu mundo de entendimento e vai conseguir fazer com que eu consiga diferenciar o que é linguagem oral, o que é linguagem escrita e os diversos tipos de textos. Além de facilitar a minha própria escrita, porque vai ajudar bastante na minha escrita, inclusive cursiva, que é o tipo de escrita nossa. E na parte ortográfica, que é a escrita das palavras. Vamos praticar a leitura. Observem aqui, né, o cartaz. Afaste os bichos, lave as mãos. Com água e sabão, você protege sua saúde. Perceba que uma mão aqui, ela está expressando com pintura como se fosse um monstro que estivesse nas nossas mãos. Ou a nossa mão se transformou. O cartaz tem o objetivo de transmitir uma mensagem, muito usada em propagandas publicitárias e campanhas educativas. Como o caso aqui é uma campanha educativa sobre o processo de lavar as mãos com água e sabão. principalmente agora, nesse período de pandemia, para justamente evitar o contágio de vírus e bactérias através das mãos. Por isso, da imagem ser um monstro através das mãos. Agora, a gente tem um outro, né? Outros cartazes também servem para diversas informações. Lembre-se que, além de campanha educativa, temos propagandas e outras informações também. No caso aqui, eu tenho uma propaganda, que é uma propaganda de um festival de sopas, que aconteceu em 24 de novembro de 2018. E aí, tem algumas informações da propaganda, porque vai ser um evento, que é um festival, e vai falar onde vai acontecer o horário que vai ter lá de programação. Já aqui, a gente tem um cartaz de combinados. Portanto, é muito comum em nossas escolas, em nossas salas de aula, porque os combinados são os contratos de convivência daquele grupo. Portanto, aqui nós temos, levante a mão se quiser falar, fale um de cada vez, ouça uns aos outros, então é bom parar para ouvir, não é só falar, não diga coisas desagradáveis a ninguém, principalmente palavrões, né? Ou maltratar as pessoas. Pensem em coisas legais para dizer aos outros, gentileza, seja gentil, educado com as pessoas. Você não precisa falar se não tiver vontade. Ninguém vai obrigar a pessoa a falar. Se ela não tem vontade, ela vai ficar no seu canto. Portanto, na sala de aula também é bom interagir e participar, principalmente com o professor e com seus colegas. Socialmente, você vai aprender mais. Aqui a gente agora tem um outro tipo de texto, que é os avisos. Né? O aviso é uma advertência. Informação que se comunica a alguém. Pode tratar-se de um sinal, um conselho ou uma chamada de atenção. No caso aqui é uma chamada de atenção, porque é proibido fumar e aqui é proibido jogar o lixo. Já embaixo é um aviso de informação, que a biblioteca central, ela está fechada em virtude do procedimento de higienização, porque ela está sendo dedetizada. Dedetização que está acontecendo nela. Portanto, os avisos aí têm várias finalidades. aí pensamos, existe o folheto e ele serve para uma informação precisa. No caso aqui, a gente tem um folheto sobre a influenza H1N1. O folheto apresenta informações sobre produtos e serviços pode ser usado em campanhas educativas, como no caso, quando eu falei aqui, falando sobre as medidas simples para prevenir a influenza H1N1. E aí, os cuidados de lavar as mãos, de usar um lenço na hora de tossir, de espirrar, de não compartilhar copos, de evitar aglomerações, de ir ao médico, aí a unidade básica de saúde, quando você precisar, quando se tiver alguns sintomas. Portanto, ele é utilizado bastante, o folheto, para campanhas educativas, como nesse caso. Vamos pensar também que o folheto, ele pode ser também ofertas de promoções, de produtos. Portanto, ele vai trazer as promoções e é muito comum no nosso dia a dia. Se a gente for no comércio, sempre vai ter um folhetozinho lá, de propaganda, com descontos e promoções. Já no caso aqui, é um desconto de 50% ou mais em produtos, numa linha de supermercado. E vamos pensar no que a gente estudou hoje, revisando a nossa aula com as palavras-chave. Percebendo isso, a gente viu que a leitura traz aprendizagem e que a gente aprendeu essas leituras de cartazes, avisos e folhetos. Que cada um tem uma finalidade, ele serve para alguma coisa e traz informações que são bastante úteis no nosso dia a dia. seja em campanhas educativas, seja em promoções de produtos e propagandas. Portanto, todas as informações e saber ler elas é importante para o nosso dia a dia. E agora chegou a hora de a gente aprender praticando. E essa aprendizagem, desse desafio de hoje, é muito legal. mas vai precisar que você se lance a participar. Coloque no seu caderno o seu nome, a atividade e a data de hoje. No seu bairro ou comunidade, pesquise um cartaz. Então, você vai se lançar no bairro, na comunidade, para ver algum cartaz e anote abaixo o assunto que ele aborda. Pode ser um cartaz de propaganda, um cartaz de um festival, de um clube que vai tocar alguma coisa. Ou até mesmo de um culto religioso que vai ter da igreja, na sua comunidade. Ou se você preferir, e se for num comércio, se for fazer algumas compras para casa, aqueles cartazezinhos que tem lá de promoção, você também pode pegar e colocar lá a informação. Porque o que a gente quer no desafio é o quê? O assunto que ele vai abordar. Se é uma promoção, qual o tipo de promoção? Se é uma propaganda, qual o tipo de propaganda? Se é uma campanha educativa, está falando sobre o quê essa campanha? Portanto, você tem que entender que cada um vai trazer um assunto preciso. E você tem que entender e aprender a identificá-lo. Certo, pessoal? É isso aí. Executa o desafio, aprenda conosco e aprenda praticando. Agradeço a presença de todos vocês. fico muito grato pela participação e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri